Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira Cantai e bem dizei seu santo nome Cantai e bem dizei seu santo nome Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Dia após dia anunciai sua salvação Manifestai a sua glória entre as nações E entre os povos do universo seus prodígios Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor O céu se rejubilha e exulte a terra Aplauda o mar com que vivem suas águas Os campos com seus frutos rejubilha e exultem as florestas e as matas Hoje nasceu para nós o Salvador O Salvador Que é Cristo, o Senhor O Senhor Na presença do Senhor Pois Ele vem Pois Ele vem Porque vem Para julgar a terra inteira Governará O mundo com justiça E os povos Julgará com lealdade Hoje nasceu para nós o Salvador Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Hoje nasceu para nós o Salvador O Salvador Que é Cristo, o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor